E o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, vai continuar preso. Ele foi detido ontem após agentes da Polícia Federal encontrarem na casa dele uma arma sem registro e uma pepita de ouro. O repórter Afonso Marangoni tem os detalhes direto de Brasília. Boa noite, Afonso. Boa noite, Luciana. Boa noite a todos. Valdemar Costa Neto, portanto, passou por uma audiência de custódia, que é uma praxe no caso de prisão, e não discute o mérito da prisão dele. Ele foi alvo da Polícia Federal numa investigação que está mirando a organização, as articulações em torno de um golpe de Estado e também para desacreditar o sistema eleitoral. Mas você lembrou muito bem, durante esta operação foi encontrada uma arma sem registro, que ele afirma ser de um filho, e também foi encontrada uma pepita de ouro. Inclusive, viu, Luciana, essa pepita passou por uma perícia da Polícia Federal e as informações que eles levantaram, aquela custa cerca de 10 mil reais, tem aproximadamente 40 gramas, 92% de pureza, e foi extraída de garimpo. Lembrando que a usurpação de bens minerais não tem fiança para casos como este. Lembrando também, viu, Luciana, que no caso de Valdemar Costa Neto é a segunda vez que ele é preso. Ele já foi preso, condenado no processo do mensalão, ficou cerca de 11 meses, depois pôde ficar em casa. Portanto, ele agora passou por esta audiência de custódia e já havia sido transferido da sede da PF aqui em Brasília para a superintendência da Polícia Federal, onde ele permanece até o momento. Agora nós voltamos ao estúdio.